Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou ontem em Nova Iorque de uma reunião com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também participou do encontro e falou à imprensa sobre o interesse do Brasil em aprimorar as relações comerciais com os países europeus. Foi uma conversa aprofundada sobre a situação da zona do euro, da União Europeia, de países individuais, Portugal, ele como cidadão português, e das relações políticas e comerciais entre o Brasil e a União Europeia. Há um interesse em aumentar o comércio, examinar a integração maior de cadeias produtivas, até mesmo porque tantos países europeus são grandes investidores no Brasil. E vamos tentar organizar uma reunião negociadora do Acordo Biregional Mercosul-União Europeia no mês de outubro. E deverá ser organizada uma cúpula, ou cimeira, como se diz em Portugal, União Europeia-Brasil, que é um compromisso em princípio anual, mas que vai ficar para o princípio de janeiro de 2013, quando o presidente da comissão, Durão Barroso, deverá passar por Brasília, caminho da cúpula América Latina-Caribe-União Europeia, que se realizará no fim de janeiro em Santiago, no Chile. E agora nós vamos acompanhar imagens gravadas há pouco na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Essas são imagens da presidenta Dilma Rousseff, ela chegou há pouco à ONU para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E você confere ao vivo aqui pela NBR, a partir das 10 horas da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E você confere ao vivo aqui pela NBR.